Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Toyota Tay da cidade de Botucatu e apresentar a nova Hilux na versão SRV 2024. Já vem com uma frente imponente e bonita. Ela já não tem mais aquele farol, lâmpadas alógenas, agora todo em LED, seu conjunto óptico. O mesmo que já vinha presente na versão SRX. A concessionária está em reforma, olha aí pessoal, tudo trabalhando. E os carros estão empoeirados também, mas eu vou estar apresentando essa linda picape que eu acho que é uma picape a qual entrega segurança, conforto a bordo e a picape mais vendida hoje no Brasil. Eu sei que tem Amarok, Frontier, L200, mas igual a Hilux, não só porque ela tem nome, mas tem confiabilidade em mecânica, motorização e câmbio. E vamos apresentar essa frente, olha só que frente imponente. Vincos pronunciado ao capô, grade, detalhe, acabamento todo encromado. A grade interna em preto brilhante, logo ao centro da Toyota encromado. Em relação, vão livre ao solo, são 28,6 centímetros. Farol e seu conjunto óptico todo em LED, farol de nebrina em LED e há sensores de estacionamento dianteiro. Uma picape que vai te servir para fora de estrada. Essa cor é cinza granito, hoje custando no valor de R$ 292 mil. Vem calçando essas rodas de liga leve, cromado com preto brilhante, roda de aro 18, perfil 265-60, freios ABS com EBD, freio disco ventilado dianteiro, tambor traseiro, suspensão dianteira independente, braço sobreposto e traseiro eixo rígido com feixe de mola semielípticas. Já vem com estribo para entrada picape, Hilux encromado, capa do retrovisor encromado com indicador de seta, espelhos elétricos, retrovisores eletricamente rebatíveis, maçaneta encromado com botão para travamento e destravamento das portas. Já é renovido o 2024, coluna bem preto fosco, antena de teto e olha só o design dessa belíssima picape. Essa é a oitava geração da Hilux, construída na plataforma INV, procedência importado, já é 4x4, seu adesivo. Seu comprimento é de 5,32, entre-eixo de 3,8, tanque de combustível capacidade de 80 litros, lanterna toda em LED, Toyota encromado, puxador da tampa da caçamba encromado, Hilux SRV encromado, a câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, com para-choque traseiro encromado. Abaixo fica o estepe, a tampa da caçamba é um pouquinho pesada, já vem com protetor de caçamba, são mil litros de capacidade, carga útil, mil quilos. Gancho de fixação para amarração da carga volumétrica, vidro traseiro com desembarçador. Bom acabamento, hein, pessoal? Eu gosto da picape, a Hilux. É a picape mais vendida e a mais confiável no mercado. Sabemos que se colocar uma Frontier, Amarok, uma Hilux, uma S10 à venda, a Hilux ela sai primeiro, porque é confiabilidade em motor e câmbio, chassi, reforço. E olha só, bonito o design dela, mesmo na versão SRV, hoje ela está com design da SRX, com as rodas de liga leve, porta traseira na parte superior plástico, detalhe de acabamento encromado, maçaneta encromado, apoio de braço e revestimento em couro, não há parafusos aparentes, detalhe de acabamento em preto brilhante, comando do vidro elétrico automático, porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante, banco sem revestimento todo em couro, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix, apoio de braço central com dois porta-copos, teto na cor clara, alça de segurança nas laterais e no teto e gancho para cabide, gancho para a sacola do lado do motorista e do passageiro também presente, fluxo da saída de ar, duas entradas USB-C de carregamento rápido, o túnel não é até um levado, tapetes em borrachado, conveniência do lado do motorista e do lado do passageiro. Essa picape entrega sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista. E o conforto aqui atrás é excelente, são três e oito de entre-eixos, um bom espaço interno, eu tenho um metro e oitenta e estou confortável aqui no banco traseiro. E olha que o banco do motorista está todo puxado para trás, pessoal. Olha aí, um bom espaço internamente, lá na frente também. É uma picape que é sonho de consumo para muitos, até mesmo para mim. Eu tenho um Toyota Corolla, mas aqui é uma nave maravilhosa para viajar, alta em relação ao vão livre ao solo. O Toyota ainda eu fico preocupado de enfrentar algum tipo de terreno, porque ele abaixa a sua frente, mas aqui não, você faz uma viagem tranquilamente. Debaixo desse, Capô entrega um propulsor 2.8 turbodiesel de 204 cavalos e um torque de 50,9 kgf. Seu 0 a 112 segundos e atinge uma velocidade final de 180 km por hora. Essa picape tem o seu peso de 2.085 kgf. Alimentação e injeção direta, comando de válvulas duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente e 4 cilindros linha. Em relação ao peso potência, 10,22 kgf. Uma belíssima picape para te atender ao dia a dia. Uma picape maravilhosa, na minha opinião. E nessa cor cinza granito, é top demais, hein, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acham da Hilux na versão SRV, mas com os detalhes de acabamento da SRX. Ficou top, na minha opinião. O acabamento da porta dianteira remete à traseira. Comando dos vidros elétrico com apenas um toque, todos automáticos. Travamento e destravamento das portas. Rebatimento eletricamente dos retrovisores. Olha aí que bacana. E comando do espelho elétrico. Porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante, soleira Toyota em trástico. Banco do motorista elétrico com ajuste em distância, altura e coluna também presente. Límpido sensor de estacionamento, tanto dianteiro e traseiro, DPF, abertura do tanque de combustível e da tampa do motor. Porta-copo. Aqui o fluxo da saída de ar para ventilar. A sua bebida, detalhe e acabamento em cromado, com cinza também presente e se estendendo por todo o seu tablier. Seu tablier detalhe e acabamento em cinza, cromado, presente, plástico rígido, de boa qualidade. Seu cluster analógico, RPM analógico, marcador de temperatura, computador de bordo, odômetro analógico e marcador do tanque de combustível. o relógio que não pode faltar, o relógio que não pode faltar, nas picape da Toyota, fluxo da CD de ar, multimídia, com espegamento com Apple CarPlay e Android Auto, botão Start Stop para estar ligando a nave. Aqui, seletor 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, ar-condicionado, automático, dual zone e gela bastante. Duas tomadas 12 volts, controle de tração e estabilidade, bloqueio do diferencial, assistência em descida, entrada USB, porta-objeto, dois porta-copos, modo Eco, modo Power, câmbio automático de seis velocidades. Porta-objeto, freio de mão manual, caponteira em cromado, apoio de braço e vestimento em couro, com porta-objeto bem profundo, dois compartimentos de porta-luva na parte superior, e na parte inferior também. Para-sol, com espelho, uma luz de cortesia, porta-óculos, para a fã-lâmpada azarógena, aqui tem luz de cortesia para atender os ocupantes do banco traseiro, retrovisor interno fotocromático, para-sol do lado do motorista, somente um porta-documentos. Direção hidráulica, volante e seu revestimento todo em couro, com os comandos multifuncional, piloto automático, coluna de direção com ajuste em altura e profundidade, e não despenca, faróis acendimento automático, com limpador do para-brisa, com variação intermitente. E aí, o que vocês acharam dessa picape? Fora os itens de segurança que entrega na Hilux SRV. Eu gosto dessa picape, ficou com design bonito, seu conjunto óptico todo em LED, seu faróis, e a lanterna também em LED. Diferencial, a qual não havia anteriormente, que vinha tudo com lâmpada azarógena, agora traz na versão SRV, com design da SRX. Ficou mais bonita, e é um carro já bonito, uma picape reforçada, uma picape que vende muito, devido a sua confiabilidade de motorização e câmbio automático de seis velocidades da Toyota. Essa é a chave presencial da Hilux, Hilux em cromado, seus telecomandos, travamento e destravamento das portas, localização sonora da picape e logo da Toyota. Por sinal leve, e é uma picape maravilhosa, na minha opinião. Botão start stop, liguei a bruta. Hilux SRV 2024. Esse barulho de motor diesel, eu acho top demais, hein pessoal? De 204 cavalos de potência, um torque de 50,9 kgfm. E aí pessoal, pelo preço de R$ 292 mil, vale a pena de adquirir a nova Hilux SRV 2024? Deixe nos comentários. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, das informações de preço atualizado da nova Hilux SRV 2024, passando o seu consumo no motorizão diesel, em cidade fazendo 10,1 e na estrada 11,3. Uma picape que tem o seu peso de 2 toneladas e 85 kgfm. Está bom, está razoável dentro da média, o motor diesel rodando tanto na cidade e rodoviária. Espero que todos vocês tenham gostado e se você for novo, por gentileza, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho